Nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando como é que funciona essa plataforma da Hotmart, como você faz para se afiliar a algum produto, como vender, onde vender algum produto, não é mesmo? E como ganhar dinheiro de fato usando essa plataforma. E não se preocupe se você não tem computador, se você não entende nenhum pingo de tecnologia. Fica nesse vídeo até o final que eu vou estar te mostrando passo a passo aqui mesmo, pelo celular, tá? O passo a passo, entrando lá, fazendo o login, tudo para você entender de uma vez por todas. E começar a ganhar dinheiro na internet com essa plataforma. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Tiffany Diniz, eu trabalho com a internet faz um bom tempo, né? E nesse bom tempo eu venho aprendendo estratégias validadas, outras que não funcionam. E eu quero estar repassando aqui para você, tanto nesse canal, quanto nesse vídeo, trazendo as estratégias mais atualizadas, estar trazendo novas estratégias sempre que funcionou para mim, que não funcionou também, tá? Então bora para o vídeo, vou estar mostrando aqui para vocês na tela do meu celular. Então bora, bora entender como é que funciona essa plataforma. Você vai vir aqui no Google, vai pesquisar Hotmart. Vai entrar nesse primeiro mesmo, ou no segundo, tá? Vou entrar nesse primeiro aqui, no qual vai cair numa página, né? Que fala um pouquinho sobre a Hotmart, como vender, como criar o seu produto, etc, né? E aí você vai vir aqui e começar gratuitamente. Bom, aqui como vocês podem ver, está pedindo o seu nome completo, o seu e-mail, a sua senha para você criar, né? Essa página é para quem ainda não tem seu acesso aqui na Hotmart. Bom, para você que é de menor ainda, você precisa colocar o nome de alguém mais velho, né? No caso, pode ser sua mãe, seu pai, enfim. Por quê? Precisa ser o mesmo nome no qual você vai colocar o CPF, e no qual você vai colocar uma conta bancária, né? Quando você fizer vendas e for sacar o seu dinheiro, você vai precisar ser o mesmo nome que está no CPF e aqui na Hotmart, tá? Porque a Hotmart ainda não permite alterar o nome e o CPF, alguma coisa assim do tipo. Ela não permite isso, então já tem que colocar pensando nisso aí, tá bom? Eu, inclusive, vou ter que colocar uma nova, fazer uma nova conta, porque eu uso a do meu cunhado, né? Que ele me emprestou há muito tempo, desde que eu comecei, e já estou para completar 18, então vou precisar fazer uma nova conta. Bom, como eu já tenho, eu vou vir aqui. Acesse aqui, caso você já tiver também, né? É bem simples. Bora. Bom, e aí vai demorar alguns minutinhos, né? Dependendo. Bom, após ter entrado, né? Vai aparecer essa página aqui para você, na página onde a Hotmart mostra as novidades dela, as campanhas que estão rolando, e aqui vai ter os dados, né? Seu faturamento, suas conquistas, etc. Bom, para se afiliar algum produto, eu também vou estar analisando aqui um produto, para ver se ele é bom, como é que você pega seu link, tá? É bem simples. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos, vai vir em produtos, e vai clicar em mercado de afiliação. Aqui na busca, né? Você pode colocar o nome de qualquer produto que você viu aí, que está na Hotmart. Qualquer produto, tá? Mas a própria Hotmart vai recomendar para você os produtos mais vendidos, né? Mais quente, né? Na verdade, no momento. Tá vendo? Que aqui esse 27 graus, ou seja, é um produto que vendeu muito. Ou seja, ele é um produto bom também, porque ele tem cinco estrelas, tá? Então a gente consegue ter uma pequena análise baseada nessas próprias análises aqui da Hotmart, tá? Bom, vou pegar qualquer produto aqui para a gente estar analisando, tá? Para vocês terem uma base, hein? De como saber se um produto é bom, a comissão é boa e etc. Vou pegar esse aqui, domine a sua ansiedade, né? Aparentemente é um produto bom, porque está com cinco estrelas e vinte. O foguinho aqui. Bom, o preço máximo é trinta reais, a comissão é de quase dezesseis reais, né? Então, é um produto, assim, bem tranquilo para você vender, porque está na média, né? A comissão é o quê? Oitenta por cento, trinta... Oh, cinquenta por cento, né? Ou seja, é muito boa. Então, é bem tranquilo, tá? Tem que ser por esses valores, gente. Não peguem produto muito caro, que você não ganha quase nada, ou vice-versa, sabe? Enfim. Eu vejo sempre essa questão, né? Do preço máximo até a comissão em si. E para se afiliar é muito fácil, é só um clique. Eu ia falar, é só um clique. E de fato, é só um clique, né? Alguns, né? A maioria, na verdade. E outros, quando não consegue ser por um clique, você tem que mandar uma mensagem para o produtor, uma coisa assim do tipo, tá? Eu vou me afiliar aqui para vocês verem. E aí você vai concordar com tudo que está aqui, vai ler direitinho, li, concordo com os termos. Sim, quero me afiliar. E é só clicar aqui que já vai ter os seus links de divulgação. E como é que eu faço para saber se é um produto, se é um curso, se é um e-book? É só você ler aqui, ó, tipo de produto, e-books, documento, né? Para quem não lembra, e-book, como eu disse, é um livro online, basicamente. Um livro digital em formato de PDF que a pessoa recebe. Bom, regras de afiliação, etc. Como a gente pode ver, esse produto não tem tantos materiais de divulgação. Ah, tem sim. Material de divulgação, pasta na nuvem, né? É bom quando tem muitos materiais de divulgação. O que são esses materiais de divulgação? É, são algumas... Vídeos, depoimentos, feedback, tudo que está relacionado ao produto que o próprio produtor disponibiliza para você estar divulgando aí nas suas redes, entendeu? E aumenta as vendas, ajuda a um depoimento que você coloca ali, ajuda a aumentar as suas vendas, entendeu? Então, é muito importante que você se oferir a algum produto que tenha esses materiais de divulgação. Tá? Então, bora analisar aqui a página de vendas. Bora entender um pouquinho, né? Se realmente ela converte ou não. Bom, eu já não venderia esse produto porque mal dá para ler as letras, né? Infelizmente, esse modelo aqui, dá para ver que está adaptado para computador. geralmente essa imagem aparece para computador, né? Mas, como no caso, a maioria das pessoas, acredito que usa celular, né? Na internet, assim, e tal. Não vai ficar legal. Não dá nem para ler, né? Eu nem vou tentar ler. Porque realmente está bem pequenininho, né? Então, para o celular não está adaptável, então, por isso eu não venderia isso aqui. Mas, tirando esse detalhe, pensando no design, bom, está bem razoável, assim, bem padrão, domine a ansiedade. A gente precisa pensar no público-alvo. O público-alvo é basicamente as pessoas que sofrem com ansiedade. Então, uma pessoa que sofre com ansiedade, ela tem que ver o que é esse e-book, como é que ela vai receber, né? Tem que estar esclarecido que ela vai receber através do e-mail dela. O que vai tratar nesse e-book, se realmente vai valer a pena para ela, se realmente tem pessoas que leram e mudaram, entendeu? Se realmente não vai ser mais um e-book que fala coisa simples, no qual ela acharia por aí pela internet, entendeu? Então, tem que pensar nesse propósito. Está faltando também, que é muito, muito importante, é feedback, é depoimento de pessoas que realmente fizeram aqui o e-book, né? E tiveram resultados, compraram, leram e aplicaram nas suas vidas, tiveram resultados, está faltando isso, né? Porque isso gera mais... É uma prova social, na verdade. Essa é uma das maiores prova social, que é quando o outro fala algo e aí a gente acredita porque o outro falou, entendeu? E acaba dando uma... um efeito manada, entendeu? Então, é muito importante ter depoimento de pessoas, vídeos também, é muito importante, isso converte demais. Quantas vezes a gente não só comprou algo assim na Shopee, porque tinha muitos comentários positivos, muita gente, não, que legal, que não sei o que, aquilo é um efeito manada também, né? Através da prova social, muita gente comprou e teve um bom resultado, então você tem uma confiança por conta disso. Bom, então, eu não venderia esse, né? Mas é só uma análise, tá gente? Não é criticando o produto em si, é só uma análise para vocês tendo um pouquinho de noção, né? Porque às vezes vocês até tem gente que quer comprar, ainda tem uma estrutura, porém não vende porque o produto, a página às vezes não é boa, né? Então tem essa questão também. É como se fosse um funil, então às vezes algo ali está desajustado e aí você acaba não conseguindo vender por conta disso, tá? Eu vou pegar outro produto aqui para analisar. Bora pegar outro aqui, marmita fit congelada, bora, a comissão é R$57,00 praticamente e o valor é R$127,00. É, razoável que é essa comissão, né? Marmita fit congelada, tem um bom resultado aqui, é, tipo de produto, tem um curso online, área de membros, serviço de assinatura. Bom, serviço de assinatura é quando a pessoa todo mês, né, ela tem uma certa mensalidade ali com aquilo, porque ela está sempre assinando, basicamente um curso online, né? Porém ela está sempre assinando um curso, muitas das vezes é um valor para sempre, né? Ela compra uma vez só e já era. Bom, aqui tem as regras de afiliação, ó, isso aqui é muito legal, tem comissionamento, é, comissionamento mesmo, né? No qual se você fizer 50 vendas no mês, passa a receber 55%, né? Então é bem legal isso aqui, mostra que o produtor se importa com os afiliados. Por favor, gente, sempre vejam isso, essa questão, tá? Do produtor ter um suporte ali para o afiliado, tem materiais de divulgação, porque tem uns produtores que cagam literalmente para os afiliados. Então não vai ficar vendendo coisa para esse tipo de gente, né? Que caga para os afiliados. Enfim. Aqui, sou produtor, tem lá, aqui os materiais de divulgação tá para entrar no grupo do Telegram, entendeu? Bem legal, porque é um canal, né? No qual as pessoas são mais próximas ali. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar, dependendo, né? Bom, e aqui, atenção, né? Algumas regras e tals. Bora analisar essa página de vendas aqui, ver se é interessante ou não. E não é crítica ao produto, né? E sim, te analisando, assim, como comprador também, pensar no público-alvo, né? Bom, marmita fit congelada, com certeza isso daqui é para quem gosta de ser fit e não tem muito tempo. Esse é o maior público-alvo desse produto, né? São pessoas que não têm tempo e querem se alimentar saudavelmente. Atenção, descubra como fazer suas mamitas da semana em duas horas. Tem um vídeo. Ó, depoimento, como eu disse, isso é muito, muito importante, convence demais, tá? Geralmente são mulheres, né, que compram mais esse produto. Tem três mulheres aqui. Ah, aqui tá mostrando como é que é, quer uma aula. interessante, isso daqui tá bem razoável. Bônus, sempre é bom, né, ter bônus, porque a pessoa precisa sentir que ela tá ganhando algo a mais. Ó, sucos e chá, detox, caldos e sopas, salada no pote, bem interessante, né, então. É, gente, tá bem razoável isso aqui, tá? Se tiver um público, convence bastante, né, se tiver um público interessado nisso aqui, pelo que eu pude perceber são mais mulheres, querem se alimentar mais saudável, perder peso, e não tem tempo, né, pelo que eu pude ver assim bem, por cima, basicamente isso. Então, com certeza, se tiver um público desse, vende. Então, gente, eu acho que vocês entenderam, né, basicamente, essa pequena análise aqui de alguns produtos, tá? E, é basicamente isso, porque às vezes a gente acaba pegando um produto no qual não é tão bom, tá? A página de vendas não é tão boa. E se você quiser algum outro conteúdo, tipo, como analisar melhor as páginas de venda, como saber se aquela página realmente atrai, converte, só comentar que eu trago mais vídeos desse tipo. Ebook, como desenvolver seu próprio produto, isso aqui é interessante, mas a gente pode ver que o design não tá tão legal. Então, né, essa questão de design também é muito importante. Tem uns que, infelizmente, não valoriza, né, dá pra perceber que a pessoa é amadora. Vamos ver aqui um design que realmente tá bonito. Ó, esse aqui, curso, Jason, Jason, Clay, Clay, sabe? Meta dólar. Sabe? Então, às vezes tem algum design também, que as pessoas vai pelo design, tá? E realmente, faz sentido. Se a pessoa investiu em design, né, significa... Olha esse aqui, Park, Canva, Barbershop. Olha só que legal, pra você que conhece alguém que tem uma barbearia, olha que incrível, acho que todo mundo conhece alguém, né? Não sei. Aí você chama a pessoa, olha, quer melhorar seu Instagram, chama lá no Instagram dela, olha, é... Sempre pensando nos benefícios pra pessoa. Olha, quer melhorar aí a identidade visual do seu Instagram, sem precisar mexer em muita coisa, bem fácil. Aí você estuda esse produto aqui, ó, e vende pra ela, só R$27, você já ganha uma comissão de R$14,30. Pra você já sentir como fazer a primeira venda, olha, que incrível. Regra de afiliação, o Park, Canva, Barbershop, é um pacote, aí é que mostra, como sempre, aquelas regras lá, de afiliação, é... Produtor, tem algumas conquistas, né, isso é interessante também. As conquistas, significa que vendeu muito, né, esse produto. E material de divulgação também. Olha que incrível. Bora dar uma olhada na página de vendas. E aí você estuda um pouquinho sobre o produto, tá? Vê os materiais, estuda. E vende... Olha, nossa, tá muito boa. Atrai clientes para sua bebearia com perfil profissional e estiloso. Aí sim. Bom, como vocês podem ver, ó, aqui mostra, né, a importância de ter um perfil assim, vai babá. As profissionais e estilosas, se você é barbeiro e quer, se destacar, aqui mostra os benefícios. Enfim, gente, essa daqui tá muito boa. Ó, tem até tabela de preço editável, garantia, aqui sobre o produtor, bem interessante, tá? Então, esse aqui eu venderia também, né, se você quer fazer a primeira venda, vê se você conhece algum amigo, amiga, enfim, alguém que trabalhe cortando o cabelo e tal, com cortes, etc. Pode até oferecer esse produto aqui e mostrar os benefícios. Gente, sempre mostre os benefícios. Olha, você vai otimizar seu tempo, você vai ter uma lista de artes editáveis pra você só postar. Sabe, os benefícios sempre. E aí a pessoa nem precisa saber que você, que ela vai comprar e você vai ganhar um dinheiro, uma comissão, nem precisa saber. Só mostrar os benefícios mesmo e aí ela acaba entendendo que é algo que realmente vai ajudar, é uma troca, né, ela vai realmente otimizar o tempo dela, ter outras artes ali, pra postar sem pensar muito, preparada já pro nicho dela e depois você vai receber sua comissão. Então, é muito tranquilo, tá, pra você ter aquela sensação da primeira venda, né, de fazer naquele barulhinho da Hotmart, que eu adoro, inclusive. E, então é basicamente isso, tá, sobre produtos. se você quiser ter um produto, né, colocar um produto, você vai vir aqui em produtos, meus produtos, aqui vai aparecer meus produtos, tá, aqui embaixo aparece meus produtos, etc. Bom, pra você cadastrar um produto, pra você que ainda não tem, quer, é só clicar nesse maisinho aqui, desse canto, e aí já vai pedir as informações, tá, é bem simples, eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo sobre isso, mas só mostrando que é possível aqui na Hotmart você colocar um produto ou um e-book também, tá, deixa eu só esperar carregar um pouco aqui, né, o que você vai vender, se vai ser uma comunidade, onde você vai colocar as pessoas pra assinarem, e aí você vai entregando vídeos, pô, é uma comunidade, tipo um canal, né, um curso online, uma assinatura, um e-book, evento online, se você for fazer um evento, você vai fazer um três aulão no YouTube, e aí você consegue fazer através disso aqui, e a pessoa compra ou ingressa, tipo isso, entendeu, um evento online, é bem interessante, ó, qual o outro formato também, olha, se você quer vender um podcast, um audiobook, também é possível, um filme, cupom de desconto, olha, tanta coisa que dá pra se pensar e fazer dinheiro, né, bom, gente, foi basicamente isso, é basicamente isso, tá, e aí pra colocar os seus dados, seu CPF, alguma coisa que precisar, é só clicar nessa sua bolinha aqui, mesmo com o perfil, que aí você já vai estar entrando lá no cadastro, né, e mostrando todas as suas informações, coloca seu CEP, tudo pra ficar completo o seu cadastro, mas geralmente, a própria Hotmart já atualiza você sobre isso, já coloca lá, falando que tá faltando alguma coisa do tipo, ela mesma já te notifica sobre essas informações que estão faltando, pra ficar completo o seu cadastro. e como é que eu faço pra pegar os meus links de afiliado e saber quais são os produtos que eu estou me afiliando, né, já estou me afiliado. Então, você vai vir aqui em mercado de afiliações, e vai dar aqui pra vocês uma lista com todos, não, na verdade, você vai vir aqui em produtos, meus produtos, tá, meus produtos, e vem aqui, ó, afiliado. Vai mostrar todos os produtos que você é afiliado, vendas ativas, né, todos. E aí, eu vou entrar nesse produto aqui, bolos do pote lucrativos. É só você clicar aqui, nesses dois cliques, clipes, né, na verdade, ver links de divulgações. Bom, gente, qualquer link desses aqui é possível você divulgar e cair sua comissão, tá bom? Qualquer um desses serve. As diferenças desse link é que varia o preço, esse aqui é 97, o produto, esse aqui é 69, e aí varia sua comissão também, tá? É, mas não são todos os produtos que tem essa variedade de preço. É, e aqui, a página do produto é basicamente a página já de pagamento, onde a pessoa só vê um pedacinho do produto e já paga. E essa é a página de vendas completa mesmo, tá? Então, se eu quiser ganhar a comissão desse produto aqui, eu só vou pegar esse link, ó, copiar. Entendeu? Basicamente é isso. Vou visualizar aqui a página de vendas pra vocês. Bom, eu acho que está inativo essa página. Ah, não. Curso de bolos no pote, aqui tem um videozinho, compre agora. Um curso de bolos no pote diferenciado, inclusive, essa área de doce, ela é uma boa área também, tá? Você pode pesquisar páginas aí no Instagram, doces e tal, bolos e tal, confeitaria, sabe? Algum outro nome, confeitaria, chique, alguma coisa assim do tipo, né? Sempre tem a gente vendendo lá, alguma coisa assim do tipo, bolo de pote e tal. Bom, vantagem, adquirir, flexibilidade, renda, técnicas, enfim, tá bem padrão essa página aqui de vendas, bem de boa, depoimento, de pessoas e tals. E é basicamente isso, tá? Então, não tem erro, pega esse link daqui, divulga, e aí você ganha sua comissão, tá bom? Não tem erro, não. Bom, gente, como vocês podem ter visto, no passo a passo, não é complicado, é muito simples, vai lá, coloca o seu e-mail que você usa, o seu CPF, tudo bonitinho, se você for de menor, você pode utilizar o CPF do seu pai ou da sua mãe com autorização deles, é claro, porque ainda na Hotmart não permite de menor, então você vai estar colocando esses dados aí, fazer seu cadastro lá, tá, para você começar a utilizar. O que é a Hotmart, na verdade, né, o que é essa plataforma, qual é a função dela, na verdade? Bom, gente, a plataforma, ela é uma agenciadora de infroprodutos, ou seja, de produtos online, tênis, e-books, cursos, assinaturas, palestras, tudo que é um produto online, você pode estar colocando lá na Hotmart para vender, né, se você não quer vender nenhum produto, ah, eu não quero aparecer, não quero fazer nenhum produto, tá tudo bem, você se afilia a algum produto lá que já está pronto, você só afilia, pega o link e divulga, e quem comprar, você vai ganhar a sua comissão, entendeu? É a mesma coisa quando a gente vai numa loja comprar um tênis, por exemplo, aquele vendedor que está te vendendo, né, que está lá te ajudando, foi pegar o tênis para você, aquele vendedor vai ganhar uma comissão, entendeu? Ele é um vendedor, é a mesma coisa do afiliado, só que afiliado é online, é um vendedor online, é tipo isso, entendeu? Então, basicamente a mesma coisa, então, não é necessário você ter um produto, tá? Não é necessário você ter que criar um monte de plataforma, coisas, não, já está tudo pronto, é só pegar o link e você conseguir vender. E se você quer passar o seu conhecimento como forma de um curso online ou um e-book, e-book para quem não sabe, é um livro digital, em PDF, né, bem simples mesmo. Se você quer passar esse conhecimento, você também pode usar a plataforma da Hotmart, você vai lá, coloca na opção de criar um produto e tal, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas também é possível, tá? Você cadastrar um produto lá na Hotmart, por exemplo, se você sabe fazer crochê, se você sabe fazer unha, se você sabe fazer corte de cabelo, você pode transformar esse seu conhecimento em um produto e vendê-lo, entendeu? Na internet. E vai ser de sua autoria esse produto, outras pessoas também podem vender se você quiser, se você permitir, que não é obrigado, tá? E aí você consegue estar expandindo o seu negócio, a sua renda, porque agora você é um produtor, entendeu? Através do seu conhecimento que você está passando adiante. Então, é uma oportunidade, né? Abre portas, na verdade, essa plataforma, que é bem... Gostei da ideia, adorei, quero me afiliar, quero me tornar produtora, produtor, como é que eu faço para vender? Bom, gente, eu vou dar duas opções para você estar vendendo aí de forma orgânica, ou seja, de qual você não gaste nenhum centavo, nenhum real para vender, apenas o seu tempo mesmo, investindo ali o seu tempo, né? A primeira forma seria divulgar para pessoas próximas, né? Seus familiares, amigos, grupos aí da sua região, pessoas próximas, um produto, né? No qual você está vendendo. Ou se você conhece algum parente, alguma pessoa, algum amigo, que gostaria de fazer um curso de determinada área, quer fazer um curso de tatuagem, quer fazer um curso de manicure, um curso de cílios, entendeu? E aí você pode estar pesquisando lá na Hotmart um curso desse tipo, um curso que realmente seja bom, que eu ensinei no vídeo, como saber, né? Se realmente um curso vale a pena. Então, você pode estar divulgando isso para alguns dos seus familiares, parentes, né? E ganhar a sua comissão. Eu posso comprar o meu próprio produto ou algum produto do meu link? Não, você não pode fazer isso, porque a Hotmart, ela tem um certo rastreador para cada link, né? Então, ela vai perceber que é você que está tentando comprar seu próprio produto ou seu próprio link com seu próprio link de afiliado. Então, vai acabar que você não vai receber sua comissão e você pode perder sua conta na Hotmart, entendeu? E o mesmo vale para pessoas que moram na sua casa, que estão conectadas no mesmo Wi-Fi roteador que você, entendeu? Então, se alguma dessas pessoas comprar com seu link que está no mesmo Wi-Fi, acaba que você não vai ganhar sua comissão e você também pode perder a sua conta na Hotmart, tá? Isso é proibido lá na Hotmart, só para avisar vocês. A segunda forma de vender um produto no qual você não precisa ir colocar nenhum real, mas você vai precisar colocar o seu tempo é criar estruturas, estruturas na internet, né? Pode ser no TikTok, pode ser no YouTube. Quando eu digo criar estruturas, é criar uma página, um canal, um blog, uma comunidade, um canal no Telegram, alguma coisa assim do tipo que seja a sua, de sua autoria, no qual você esteja sempre alimentando as pessoas que estão ali com conteúdos todos os dias. Exemplo, uma página de receitas, né? Tá sempre postando diariamente lá no Instagram, vou dar um exemplo, se a página está no Instagram, tá sempre postando diariamente ali vídeos de receita, incentivando os seguidores e aí essa página vai lá e vende um produto nos stories, entendeu? Então é basicamente isso que você pode fazer, você pode criar uma página tanto no Instagram como pode ser no TikTok que vem crescido muito, né? Depende do seu nicho também. Tiffany, eu preciso aparecer se eu quiser, se eu não quiser, na verdade? Você não é obrigado a aparecer, tem muitas páginas que vendem aí, inclusive eu vendia sem aparecer, então é possível sim, tá? Só que quando você aparece, você conecta mais com as pessoas também, mas se você não quer, não tem nenhum problema, tá? Você pode estar ali colocando conteúdos de outras pessoas, é claro, sempre dando os créditos por questões de ética, né? Mas se você pegou uma receita do canal de fulano, dá os créditos no vídeo, sempre é muito importante isso, tá? E aí você vai alimentando sempre seus seguidores, seus inscritos ali, com conteúdos todos os dias, e aí você vende um produto, entendeu? E aquelas pessoas são público-alvo, são pessoas já interessadas naquele produto, né? Porque não adianta, gente, tentar vender um produto pra pessoa que não é público-alvo daquilo, entende? Se meu canal é de manicure, eu vou tentar vender um curso de cozinha, não vai dar certo. E essa é a segunda forma de vender, né? Criar uma estrutura, pode ser até no Pinterest também, se você ainda não conhece, o Pinterest é um aplicativo de imagem, de busca, que pessoas compram por lá. Eu, inclusive, fiz uma conta pra testar, postei alguns vídeos de um nicho e vendeu, ou seja, onde tem gente tem como vender. É claro, pessoas interessadas naquilo, né? Mas onde tiver gente ali, o público, dá pra você estar vendendo. E essa é apenas uma das formas, tá? Eu quero te dar um presente aqui pra você que tá ficando até o finalzinho desse vídeo, um presente gratuito, tá? É um e-book, um livro digital, como eu falei, no qual você pode tá baixando aqui embaixo na descrição. É de marketing digital pra te ajudar um pouquinho mais, né? Pra você que é iniciante, pra te dar um pouco de avanço, resumir um pouco mais pra você, no qual você pode ler várias e várias vezes até entender de fato, tá? Então é um presente gratuito pra você que tá até aqui o final desse vídeo. E eu vou pedir pra você comentar aqui embaixo nos comentários, né? Colocar assim, já deu certo, tá? pra mim saber que você viu até o final desse vídeo, pra mim conhecer um pouco de você. Então coloca assim, escrito, já deu certo. E quem não viu, quem não conseguiu chegar até o final, vai ler os comentários e não vai entender nada do que esse povo tá falando. Então comenta aqui embaixo nos comentários se você chegou até o final do vídeo, né? Porque são poucas pessoas, acredite, são poucas pessoas que ficam até o final do vídeo, então se sinta orgulhoso de si mesmo. Por isso, né? Porque quando a gente fala de negócio, sobre negócio, sobre ganhar dinheiro, muitas pessoas fogem. Então parabéns pra você estar buscando uma nova visão, oportunidade, né? Você está buscando. Então comenta aqui, já deu certo. E é isso, até o próximo vídeo.